Faltando poucos dias para o primeiro turno, você ainda tem dificuldade para votar? Se sim, é hora de treinar. O TRE tem um simulador de votação online que pode ajudar você a se acostumar com a urna eletrônica. Veja como funciona com a Mônica Hermírio. Serão apenas dois cargos, o que deve facilitar a vida dos eleitores na hora do voto na urna eletrônica. Mas será que as pessoas ainda tem dúvida de quantos candidatos precisam votar? Eu acho que em dois, no vereador e no prefeito, né? Já escolheu, já tem em mente, já sabe usar a urna eletrônica? Já, já sei. Sabe direitinho, não se enrola? De jeito nenhum, desenrola em nada. Na urna, quando chegar lá, já sabe direitinho como é que tem que fazer ou ainda se atrapalha? Sei. Sabe direitinho? Sei. Prefeito. Prefeito e o que mais? E vereador. Na hora de usar a urna, sabe usar direitinho ou ainda fica na dúvida? Ainda fica um pouco enrolada? Se usa, sim. Sai de lá rapidinho, né? É, rapidinho só. Você tem dúvidas, né, sobre aquele momento da hora de votar, em quantos candidatos precisam votar ou já sabe de tudo? Eu já sei quantos candidatos iremos votar esse ano, né? Quais são? Prefeito e vereador. É simples mexer na urna? Sim, simples. Mas para quem ainda tem dúvidas de como votar ou será a primeira vez que vai participar do processo eleitoral, o TSE disponibiliza na página do Tribunal Superior Eleitoral um simulador de votação que ensina, de uma forma bem didática, os procedimentos para o momento da votação na urna. Na urna, tanto na ordem de votação quanto no número dos candidatos, a pessoa escolhe os candidatos fictícios, né, que tem no simulador e aí, inclusive, os sinais sonoros são iguais aos da urna eletrônica. Qualquer pessoa pode ter acesso ao simulador e o dispositivo deve treinar o eleitor sobre a ordem correta dos candidatos. E além de treinar antes para fazer bonito no dia das eleições, o TRE ainda orienta sobre o que pode e o que o eleitor não pode fazer de jeito nenhum no momento do voto. Primeiro é a ordem de votação, né, que a gente vota primeiro para vereador com cinco números e depois para prefeito. Levar sempre a colinha, lembrando que não pode entrar com o celular na cabine de votação, então essa cola com o número dos candidatos, ela precisa ser num papel escrito e também anotar com cuidado o número do seu candidato, porque às vezes os números são muito parecidos e um dígito altera completamente o candidato que você vai votar. Então, antes de confirmar o voto, é sempre bom você olhar o nome e a foto do seu candidato. Já dá para treinar, dá para consultar também o seu local de votação, é importante não sair de casa sem confirmar onde vai votar. No site do TRE da Lagoa, tem todas as alterações do local de votação. A presidência orientou que a gente também elaborasse notas oficiais para que ninguém dê viagem perdida no dia da eleição. Então, confere o título, confere o local de votação e treina no simulador.